Olá, pessoal! Feliz dia do professor para todos os professores do nosso Brasil, uma profissão da qual eu faço parte e da qual eu me orgulho muito. Apesar das inúmeras dificuldades, das lutas constantes e diárias, nós continuamos aqui, firmes e fortes, tentando construir uma sociedade cada vez melhor. E neste período de pandemia, os professores estão se reinventando para continuar oferecendo um ensino de qualidade. As dificuldades podem até existir, mas a nossa capacidade de resistência é maior. Comemore sim este dia, porque ele é muito importante. Ser professor é ajudar a construir uma sociedade cada vez mais ciente dos seus direitos e deveres. Grande abraço a todos!